Vai, 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 vai Pó bolada, surra de piraca, branca, cheia de máquina Minha tinta, tem que sustentar, dois horas de buceta Trontado no quadro, sua pinga, me machuca, me mexa Tá gostando, no cima é só seta, dá um paninho na mão Calça no chão, cada um não conservou Os pão vim, não para não No cima é só seta, dá um paninho na mão Calça no chão, cada um no bucetão DJ, não para não Tinta, 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 t